Música Ho ho ho, boa noite pessoal, boa noite para você que está em casa começando mais a Operação Mesquita E claro, eu, meu coração e todos nós do SBT desejamos para vocês um Natal fantasticamente lindo, maravilhoso Com o saco do Papai Noel bem cheio de presentes, entendeu? E na verdade, se por acaso o seu Papai Noel, você sabe o que eu estou dizendo, o seu Papai Noel não conseguir dar algum presente para os seus filhos O Papai Noel, ele dá pelo menos um saco cheio de amor, carinho, afeto, afeição, enfim, é isso que vale, né? O Natal tem diversos segmentos, mas o amor é o que vale tudo É o maior presente que a gente pode receber do Papai e da Mamãe E eu já passei por isso quando eu era criancinha, quando eu tinha 4, 5 anos Uma pessoa simples e normal, né? Como todos nós somos Então eu já passei por isso muito tempo, ok? Mas enfim, ho 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 para vocês, tá bom? Natal maravilhoso, domingo para segunda, todo mundo alegre, ok? Bom, lembrando para vocês, continuamos aqui mostrando o nosso programa E a partir de fevereiro, é isso não? Fevereiro, março, enfim, nova programação do SPT Nós vamos entrar um pouco mais cedo e o nosso Operação Mesquita será super especial E vocês vão se apaixonar, combinado? E logo após o meu programa, aí tem muitos influenciadores e vocês vão gostar demais A nossa madrugada será muito ativa, especial, combinado? Bom, com vocês agora, Córcega, você conhece Córcega? Não Um lugar sensacional, nosso Mesquitur, combinado? É isso aí? Ho ho ho, vamos lá! Tchau, tchau! Ah, meus amigos, minhas amigas Bonsoir, bonjour! Quero que te levo, posso te leger Otavion Mesquita? Ele é a preta teatro da televisão do Brasil Ui! Eu fiz isso, eu fiz isso, meu papai Otavion Mesquita? Aqui é o editor do teu programa 40 anos de televisão e essa porcaria de sombra da GoPro Já cansei de falar pra você Que troca de programa, capricha na próxima Francês em Acara, né? Gente, que lugar lindo estamos, olha só Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho onde é que eu estou Mas antes, queria lembrar vocês que todas as vezes que eu faço as minhas viagens Eu literalmente faço aqui, ó Coloco vocês do meu lado Pensa nessas imagens aqui, gente Olha que lugar maravilhoso, né? Isso aqui é especial Eu sempre conto pra vocês, né? Bonifácio, né? Bonifácio é um lugar muito lindo, né? Aqui tem um... Ih, vai sair daqui, vai sair, vai sair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Se você não sabe, Bonifácio é a mais antiga cidade da Córsica, no território francês, né? Isso aqui é muito lindo Esse vilarejo fortificado não tem como ser mais bonito do que ele é Essas imagens que estão vendo aí são imagens gerais, né? Fica no extremo sul da Córsica, no topo de um penhasco de calcário Tem mais de 80 metros de altura Eu estou fazendo aqui essa abertura aqui de uma maneira informal, né? Mas isso aqui é maravilhoso, né? Enfim, seguindo pra vocês aí, ó Cercado aqui tem o mar azul turquesa, né? Que é maravilhoso, né? Tudo lindo, maravilhoso, né? Olha só, gente, esses lugares aqui são especiais Aqui são os restaurantes que você pode ficar numa boa, certo? Olha só, muito bacana mesmo E você vai gostar de curtir Olha esse lugar aqui, ó Isso aqui é uma balada boa também, ó Go big or go home Maravilhoso, né? Tudo isso aqui à noite é uma reunião muito especial Portanto, você que está em casa aí Aguarde, porque eu estou começando a abrir o programa de hoje Tem diversos lugares que eu vou Mas repito Divido com vocês o nosso mesquitur Quero que você se sinta do meu lado Aqui nesse verão sensacional E eu vou dizer pra vocês, hein? Por último Sabe quantos graus tem aqui, não? 40 Agora, se você quiser pescar uns peixinhos aqui, ó Você pode pegar Olha aqui, ó Que lindo, olha só É só você aqui escolher Papacuzinho Esse aqui é o papacu da cabeça vermelha Esse aqui, ó Papacu da cabeça vermelha Adoro Maravilhoso, né? Gostou, não? Sim Olha aí, ó Vambora, gente? Bora Tomar uma? Mesquitur Bom, pessoal, é o seguinte Agora eu vou fazer Vou mostrar um restaurante Que é esse daqui Que é maravilhoso Olha só E o mais interessante Vocês não sabem O lugar que tá lá dentro Ele tem mais ou menos 600 anos Deixa eu perguntar aqui Como vai? Prazer Tudo bem? Tudo bem Você tá bem? Prazer Muito bem Eu tô indo ver o V502 Ah Conta aqui Tomar um aperitivo Uma cupa de champanhe O tempo que o restaurante Aonde estamos aqui? O que é isso aqui? Esta é a Caravella O restaurante Caravella, o restaurante Que representa o Brasil Aqui em Córsica Em Córsica É a casa do Brasil em Córsica Agora, você me autoriza a entrar? Porque lá Essa casa tem mais de 500 anos? Sim Vamos ver Posso entrar por aqui? Não? Então, olha só, gente Então, aqui é um restaurante Restaurante Ok, o restaurante é essa parte externa aqui E aqui nós vamos entrar Então, vamos entrar aqui Vamos entrar Ah, isso aqui é irmão Irmão, que tal? Como tá? Bem? Muito mais bonito Bonito, hein? Olha só Olha que pele boa É inacreditável Vem aqui, ó Tu sei que o cifre Que é isso que eu te vou lhe É com o bambine Vamos invadir então o seu restaurante Eu posso, não? Vai, claro Então, vamos lá Olha só, gente Interessante Oh, esse aqui é o irmão também Esse aqui é o Otávio Mesquita Meu irmão Quantos anos? 60 aí? Não, 72 72 E você? Estou mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos O irmão saiu correndo São três irmãos que são donos do restaurante É isso? É isso Parabéns O sorriso não mudou nada A loja quer dizer que tem 20 anos ali Vamos embora Agora vamos conhecer lá, né? Olha, gente Esse aqui é o restaurante Tudo antigo Olha, isso aqui é tudo original Sim Isso é tudo Olha, espera aqui Isso aqui é original, né? Original Olha isso Olha, o que era aqui antes? Antes estava na igreja O pescador 1300 e pouco E aqui é o hotel? Entrada do hotel A entrada do hotel É de vocês hotel também? Sim, sim Olha, hotel Que coisa linda Ok E aqui, o que seria aqui? Aqui Nossa, isso aqui É original? Não É uma obra de arte Não, é uma cama de vinho Quando quer Colocar um pouco de vinho De decoração Gente, olha aqui Os bichinhos Olha que coisa linda Agora, atenção Vocês vão ficar emocionados aqui Porque Nossa Senhora Olha isso aqui, gente Que coisa linda Quantos anos tem? Isso era 1400 1400 e pouco O que era aqui? Era uma igreja? Era uma igreja Uma igreja Antigamente Cada padre estava dono aqui Cada padre? Cada padre Era o dono aqui É E depois uma família Que encontramos E compramos Maravilha E essa é original? Essa é original E essa aqui é uma freira Uma freira É, uma freira Uma freira Que tal? Uma bonita freira Uma bonita freira Maravilha E aqui tem a cava de vinho Ah, aqui Só mostrar Isso aqui é tudo original Olha, gente Dá uma olhada nisso aqui Que coisa linda Nós estamos aqui Em 1400 e pouco Isso fez-me criar a Murano Depois foi fabricada Na Itália Agora, vocês reconstruíram aqui É isso? Sim, sim, sim Quem era o dono daqui? O dono daqui Estava uma família Que era de Genovese De Genovese E aí venderam A entrada Estava daí Ah, aqui era a entrada? Isso, estava a entrada Mas é original É original Olha, vocês taparam A entrada da igreja Exato Tapamos E fazemos tudo Uma entrada general Isso aqui Tinha um santo ali Uma santa ali É a nossa santa do Brasil Ah, do Brasil Olha, que lindo jeito É sensacional isso aqui E ali os vinhos especiais também, né? Sim Olha isso, gente Aqui Vamos entrar aqui E o que é isso aqui? Isso aqui, o que é isso? Aqui é Tudo original A pata negra aqui Pata negra Agora, eu te pergunto O que é isso aqui? Olha isso aqui, gente Isso é água que está recolhida Natural Natural Não é água do É água natural Água Filtrada Filtrada? Antigamente Desce por aqui? Sim Ela entra aqui dentro E estava aqui Como uma janela Onde colocava no bidon E assim tirava na água Gente, olha isso aqui E aqui é água original Olha isso É aqui que fizemos A cava de vinho Nossa senhora Agora lava Leva 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 Atenção Uhul Ueco bambini Tu sei così Per questo Ti voglio bene Que isso aqui é original Tudo original Vinho Olha Vem de Corsica De Francia Olha só Olha aqui Deixa eu mostrar Isso aqui também La construcción original Aqui é tudo Porque um pouco é mil E ali em cima Tudo é calcario Aqui é um estoque de vinho Tudo calcario Olha isso Depois eu vou te fazer Onde escavamos A cozinha Que não existia Não existia Tive que fazer Achou alguma coisa lá? É um pouco De dinheiro O romano Gente Olha aqui Mais vinhos aqui Isso aqui é tudo especial Sensacional Mucho gusto Vino especiales Olha gente Que coisa Esse aqui são os mais caros Petrus Petrus Cadê Petrus? Onde é que está Petrus? Olha está Petrus Olha só gente Esse vinhos que gostam Deve estar por aqui Deve estar Petrus aqui Que tem O San Julien É tudo Tudo vinho especial Olha ali Chateau Brion Gente Vou contar aqui pra vocês Bom Olha Então é o seguinte Me conta de uma coisa Isto aqui é um restaurante Sim Que é um dos mais conhecidos aqui Nós estamos em Córcega Sim Ok Córcega tem muitos anos Córcega Sim Mais de mil anos Fácil A cidade estava Em Boniface Era 800 e pouco Os genoveses Quando entraram Eles fizeram a cidade E esse espaço Tem mais de 400 anos Agora é o seguinte O restaurante É muito lindo Sim Eu jantei lá Aliás almocei Comida muito boa E o que vai ter hoje à noite Tainha Vinho E muito sexo Ai A noite aqui é festa Aqui fazemos samba Dançamos Fazemos uma festa Todo mundo Restaurante Os clientes se levantam As pessoas jantam Depois que pede sobremesa E depois vira uma festa Festa em cima da mesa Me contaram que você Sobe na mesa e começa a dançar? Sim E começa a dançar Música Eu sei que você sabe muito bem dançar também Dançando Lampada Dançando Lampada Dançando Lampada Eu vou convidar vocês também Em cima da mesa? Sim Posso dançar? Sim Gente, então presta atenção Três Dois Um Festa Outra mesa do brasileiro Aqui estamos no Brasil Boa noite Que felicidade Aqui estamos com o Brasil Olá Olá, que tal? Eu sou de Brasileiro Como está? Como está? Brasileiro Meu nome é Otávio Meu nome é Maurício Júnior Gente, brasileiro O que vocês são? São Paulo São Paulo Vamos São Paulo Beijo aí, pessoal Desculpa, eu estou gravando o meu programa aqui Isso aqui é Mesquitur Olha o vinho Olha o vinho que ele está tomando Um vinho Esse vinho aqui é uma água maravilhosa Abraço, queridão Me chama aqui que eu venho Parabéns Lindas filhas, hein? Abraço aí Bom, vamos nessa, Aron? Sim Bom, o que vai acontecer agora? Vamos pegar um pouquinho Depois vamos colocar um pouquinho Um pouco mais Depois vamos fazer aquela balada Mas vai ser Essa balada Você não sabe o que vai acontecer Vamos juntos, né? Sim, sim, claro que vamos juntos Ele o dia inteiro está com isso aqui, ó É claro, sempre com o champanhe na mão Está para todo mundo, né? É, garoto É, meu irmão Gente, e aqui está a nossa mesa Ó Aqui está a mesa de todo mundo Aqui, ó Todo mundo aqui reunido Aqui, ó Ó E aqui, essa daqui Eu estou aqui, ó E agora, aguarde Porque a balada Vai ser Porrada O que vai acontecer? Não sei Eu vou gravar tudo Combinado? Com vocês? Mesk tour Olha que lugar lindo, gente Opa, tudo bem? Olá Oi 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 Eu sou do Brasil 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 Oi Oi Como você está? Tudo bem? O que está fazendo? Fala, brasileiro Você está português, não? Sim Conta uma música O rosa levanta a saia A saia de veludo Embaixo desta saia Tem um bicho cabeludo Onde não? Graças Graças, gente Isso aqui É, isso aqui Olha aí Olha só Olha que maravilha Todo mundo aqui preparado Isso aqui vai ser a balada Ó Isso aqui é o banheiro Nossa, que lindas, meninas Lindas Olha Oi 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 Olá 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 Eu vou mostrar um show na televisão no Brasil! Bom, que horas vai começar a festa? Daqui a pouquinho. Tem o Laurent que está aqui e o Perrier que está junto de mim. Vamos fazer a festa daqui a 10 minutos. Agora você só vai dar uma entradinha, vai dar uma festa? Posso acompanhar? Claro, vem comigo! Vai lá, vai lá, vai lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Brasil, Brasil! Brasil, olé! Abre pra ele! Peraí, deixa eu abrir! Eu vou abrir, segura aqui pra mim! Segura aqui! Vem aí na frente! Atenção! Posso abrir? Ó, atenção aí! Quebra lá, quebra lá, quebra lá! Peraí, peraí! Segura aqui, segura aqui! Peraí, 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 peraí! Eu não posso perder essa oportunidade! Peraí! Peraí! Você vai prosаю! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Porra bicho, que loucura, velho! Que loucura! Valeu! Valeu, meu irmão! Valeu! Valeu para o brasileiro! Viu o Brasil aí! Viu o Brasil, Brasil! Tá bom pessoal, não aconteceu nada comigo, tô bem, tá? Tô bem, tô bem, tô legal! Tá bem, tá bem! Esse aqui é o primeiro? Esse é pra você, esse é pra você! Pra você aí! O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Agora vamos subir em cima da mesa. Não creio, é verdade? Vocês, irmãos, eu posso ir? Também. Gente, agora imagina, um restaurante que foi fechado, só tem gente top, só tem gente maravilhosa aqui, vamos subir aqui, olha aí, olha aqui, olha ele aqui, vambora, ali tá fechado, ninguém passa mais, vambora ou não? É aqui? Olha em vai, vamos lá. Vamos aonde? É aqui ou não? É aqui? É aqui? É aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora é demais, olha isso Ele é o dono do restaurante É o que manda aqui Ele é o dono do restaurante É o dono do restaurante Como vocês sabem, quando eu tiro minhas ferezinhas aqui Eu divido com vocês alguns momentos muito especiais E eu gosto muito de poder mostrar para vocês como é que estão as praias Aqui nessa região da Córcega Enfim, tudo aqui é muito chique, muito bacana Caríssimo, gente, a loucura total Dá uma olhadinha só nesses restaurantes aqui Como eles são lindos, gente Olha isso Dura se você tiver dificuldade de subir na praia aqui, né Olha que legal Até vou subir aqui, não sei se pode, mas vou subindo Subindo, subindo, subindo Olha que legal Olha aqui Olha, gente Isso aqui é um lugar muito especial Imagina você jantar e almoçar aqui, ó Jantar não, almoçar, né Olha Muito especial, né Legal, estão gostando? Olha lá Aí você vai descendo aqui Vou voltar aqui Olha aqui, ó Caiu aqui, bicho Caiu, caiu, né Mas o que que eu faço com o nosso Mesquitor? Eu divido com vocês aquilo Ai, cacerola Aquilo que eu sinto, né Então, repito Essa praia aqui é muito legal Dá uma voltinha aqui rápida Olha que linda aqui Oi, oi Ó Tá vendo? Tudo legal, bacana Água, gente Você tem uma ideia? Água tá morna Essa água aqui é muito transparente Dá uma olhadinha Morna, né Olha isso Molecadinho Bom Importante Que vocês conheçam Exatamente Esses momentos Que eu passo com vocês aqui, né Música Olha, meus amigos Amigos, você que tem o seu gatinho O seu cachorrinho Como eu amo os animais, né Dá uma olhadinha só, pessoal E o Nick Explico pra vocês Vocês sabem Que eu sempre fui um grande apaixonado Por animais E por isso Eu sempre me preocupei Em dar o melhor a eles Recentemente Eu conheci esta linha de alimentos Chamada o Nick Fabricada pela Naurung Pois bem Meus animais amaram E eu fiquei tão encantado Com os produtos Que acabei me tornando Sócio dessa empresa, né Eu só consigo vender Aquilo que eu compro Gente Os produtos são incríveis Temos as rações Que são todas naturais Livres de transgênicos Livres de glúten São feitas apenas Com ingredientes nobres É verdade Temos também As comidas naturais Que são feitas Com 100% De ingredientes frescos E você pode servir Pura ou até misturar Com a ração, ok Em breve Também teremos suplementos E snacks naturais Olha só Você encontra a linha Unique Nos melhores pet shops E também na sua cidade E claro Nos melhores e-commerce Eu tenho certeza Que vai gostar Ah Tem também na Pets Que você conhece Ok É isso aí pessoal Olha que lugar lindo Que ruínas maravilhosas Primeiro meu querido amigo Isso aqui é um grande amigo Empresário Aonde estamos aqui Dá um resumo pra gente Aqui estamos na cidade De Bonifácio Bonifácio É exatamente isso aqui tudo Aqui é a legião estrangeira Onde morava a legião estrangeira Mas Bonifácio morava aqui? Não, não Sim, sim Vamos andar na casa de Bonifácio Não acredito Hoje vão entrar na casa de Bonifácio E eu venho aqui Isso aqui era tudo um lugar Né Ele está um pouco fechado Mas Está fechado Moravam aqui 1500 pessoas Mais ou menos Né Isso né Nessa ilha aqui Legião Legião E quem mandava aqui? Tinha uns caras né O prefeito Ele estava com um colonel Era um general Que mandava Que mandava aqui Mas isso aqui era francês Isso Tudo francês Isso aqui Olha só gente Tudo original isso aqui né Olha Tudo original Porque está fechado Porque esse forno Tu veja Por que que está fechado? Aqui era uma prisão Sim Aqui era a prisão de regionário Certo E quando fazia uma bobeira Brigava na cidade E colocava tudo em prato Ah e ficava aqui Isso aqui também era alguma coisa Isso dormia no carro Ah era para dormir? Sim Ok gente Agora é engraçado Sim Era tudo que dormia também Agora eu queria entrar lá dentro A casa era oficial Que dormia Ah o que que é essa casa aqui? Esse é o oficial Que dormia no carro Quem morava aí? O oficial general Coronel Capitão Ficavam ali? Sim Nós estamos falando de 1800 e pouco né Agora eu vou te fazer Mirar uma igreja Agora essa igreja aqui de quem é? Essa igreja Você me deu muito Ah vamos entrar nela? Essa era a igreja de De toda a região Bom gente É o seguinte Vocês viram as imagens aí né Eu faço mesquitura Mesquitura assim Não é uma coisa muito técnica É mais para você sentir E o básico né Onde é que a gente está 1800 e pouco 1700 e pouco Mostrando tudo Toda gente morando Olha coitado Ele está batendo ali tudo Olha isso aqui Olha o original ali De ferro Formação Por favor Acá é um prédio Muito belo De que é esse o prédio? De que é esse? É seu La família mora aqui Su papai Su mamã Su avô Ela toda morava aqui Gente que coisa maravilhosa Eu vou contar aqui para vocês Pensa a emoção Ele era criancinha Você era um tiquito Bebecito E ficava aqui Curtindo ali Ali está a família E está tudo fechado né Ah que pena Queria entrar lá dentro Mas olha gente Tudo original E olha aqui ó Um lugar especial também Que é muito gostoso Esse lugar aqui É um dos mais gostosos É isso ou não? É como se fosse Quem mora em São Paulo Jardim Europa É aqui ó É o centro É o centro Sempre tem um lugar lindo Mais um lugar lindo Olha isso aqui Isso aqui é mais um especial né Olha gente Olha o que é isso aqui É tudo lindo demais Olha aqui que tem um bichinho aqui perto Olha isso aqui Olha que lindo Gente é incrível isso aqui Olha o que é aquilo ali Ante toda a juventude Andava aqui na praia O que é que aconteceu aqui Aqui é como cai E caiu a coisa E não deixou o humano Andar na praia Todo mundo andava na praia Andava aqui Era praia E aí caiu tudo Andava na cidade Sabe Certo Olha E aquela peça linda Ali no meio Olha Essa Essa a gente subia até a metade E pulava Nossa senhora Que coisa linda Olha que imagem Napoleão Que vão ficar Duas casas Gente Muita na casa do Napoleão Agora Olha a entrada Aqui Ainda não Aqui é só a entrada Original Olha isso O que que é aqui gente Pelo amor de Deus Olha isso Não acredito Olha É demais Isso aqui é demais Gente Eu tô com vocês aqui Nossa senhora O que que é isso Minha gente É lá que a gente fica Sim Tu fica lá em cima Ali em cima A gente fica Gente Olha isso Tu fica lá Olha lá Lá é o nosso hotel Ali em cima Que eu fico lá E olha essa imagem Aqui Aqui o que era Só pra saber Aqui Aqui fica assim Olha isso Original Original 1653 1510 1510 Acho que é isso 1515 17 Sei lá o que gente Vai Olha isso Tudo original Meu Jesus do céu Olha Olha lá Olha a bomba Ali uma bomba Ali Olha isso Isso se levantava Ah Isso aqui Ah Isso aqui levantava Olha isso Isso aqui levantava Por aqui Olha isso Por aqui E aqui Então levantava E fechava A ponte Aqui Isso aqui Batia aqui E fechava ali Vocês entenderam Como é que é ou não? Ok meus amigos Minhas amigas Papai e mamãe Titio Titia Vovô Vovó Crianças Bom A gente encerrou o programa de hoje E novamente Eu digo pra vocês Um Natal especial Com a sua família Com todo mundo que te ama E que você ama E eu repito pra você Que não viu o começo do programa O mais importante O maior presente Que o Papai Anão nos dá É termos uma família Os filhos que nos amam A mulher que nos ama Ou você O seu marido Que também cuida de você Isso é um presente especial Ter uma vida boa Uma saúde bacana E uma alegria Dentro do coração Então Beijo pra vocês Feliz Natal E olha O ano que vem Novidades Tchau gente Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti